Olá pessoal, chegando pra mais um vídeozinho daqueles... Com aquele saborzinho que a gente gosta, saborzinho de final de semana, saborzinho de sextou, sabadou e por aí vai. Até porque hoje o drink é em dose dupla, nas versões alcoólica e não alcoólica, pra todo mundo agradar. Então não tem desculpa pra você não curtir aí, não tem desculpa pra você não se inscrever aqui no canal. Então, bora começar esse vídeo, porque hoje receitinha de drink em dose dupla. Bora começar esse vídeo. Pessoal, passinha bonitinha, pequenininha, como eu falei, hoje eu vou ensinar vocês a fazer na versão short, versão encolhida. Mas pra fazer aí na casa de vocês, vocês dobrem, vocês multipliquem, vocês veem o tamanho do copo que vocês vão encarar. Combinado? Então, o meu aqui ó, bonitinho, pequenininho. Vou começar só colocando o gelo pequenininho aqui no fundo do copo, só pra dar um tchanzinho, só pra refrescar. Não vai dar diferença não, só pra refrescar. Vamos começar a nossa versão alcoólica com 25ml de vodka. Agora vamos pra um ingrediente que não é novidade aqui no canal, mas que é novidade no mundo dos drinks. Já tem aqui 25ml de adês. É, aquele suquinho de soja na versão suco de maçã. Se você não quiser esse daqui, se você prefere uma coisa mais natural, né, você pode fazer com suco integral de maçã. Até porque esse daqui anda meio sumido do mercado, então tem a opção de fazer com suco natural de maçã. Mas vai dar um efeito diferente no copo. Então, se você encontrar esse daqui, vai esse daqui. 25ml. Colocamos com força porque a gente quer que ele se misture na vodka. E agora, 25ml de groselha. Ou de grenadine. O que couber no seu bolso. Lembrando que a groselha e a grenadine são parecidas, mas a groselha é muito mais doce que a grenadine. Em compensação, é muito mais barata. Então, vai aí do seu gosto e do seu bolso. Vamos colocar devagar. Vamos colocar bem aproximado. Vamos deixar descer. Ó, bem devagarinho. E o truque desse drink aqui, canudo, né. Sempre que você encontra aí um drink de duas, três flores, você bebe com canudo. Lembrando que ainda tem a versão não alcoólica. Eu vou deixar aqui no cantinho. E vou ensinar aqui rapidinho a versão não alcoólica. E aí eu já experimento os dois de uma vez. Esse esquema aqui, muito simples. A 10, 25ml. Suco de maçã. 25ml de xarope de groselha. Ou de grenadine. Mesmo esquema, gente. O suco de maçã vocês podem colocar de qualquer jeito. E a groselha ou a grenadine vocês vão colocar mais devagar. Porque vocês querem que ela dê uma misturadinha. Mas só uma misturadinha. Então, vocês estão vendo aqui, olha. Parece que tem menos suco do que a groselha. Mas vocês viram que era a mesma quantidade. Novamente, um canudo, né? E agora, a parte boa do canal. É a parte que eu gosto de gravar os vídeos. A pessoa que podia ter pego um copo um pouco maior, né? Ou então ter colocado 20ml de cada, né? Lembrando o esquema. Coloca o canudo no fundo, na cor de baixo. Puxa até a cor de cima. Sempre isso. Coloca o canudo na cor de baixo. E sobe até a cor de cima. É uma bebida muito doce. Quem é chegado numa vodka. Pode colocar até 50ml de vodka aqui. Para quebrar esse doce. Agora, quem aí fosse arriscar no suco de maçã integral, vai estar muito menos doce. Assim como a versão com grenadine também é menos doce do que quem estiver fazendo com groselha. Mas... Eu gosto demais. Não sou formiguinha, não. Não estou nessa fase, mas eu gosto. Esse daqui é a mesma coisa. Canudinho no vermelhinho, sobe até o branco. Isso é bom demais, gente. Na versão alcoólica, parece que a vodka acentua mais o doce. Então, a versão não alcoólica é menos doce ao paladar do que a versão alcoólica. Mas, isso daqui é dois drinks que vocês precisam experimentar. E aí? Bonitinhos, né? Ah, e quem aí está se perguntando por que a groselha foi colocada depois? Foi para o fundo? Simples. Ela é mais densa, ela é mais grossinha que o suco. Por isso, ela vai para o fundo. Bom demais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e de compartilhar. Vocês não esqueçam de curtir e de compartilhar. Então, eu quero acessar.